Beleza, isso aqui é mais uma compra no Mercado Livre, eu comprei um Receiver da Philips, o FC212 e um tape deck também 212, comprei com defeito, paguei Preço bem justo no estado, aqui é a tape deck Philips, FC210, R$ 44,00, e o Receiver veio junto aqui eu paguei R$ 49,00, então vou abrir a caixa aqui e vamos ver o estado dos aparelhos. Bom pessoal, aqui estão os aparelhos, está muito conservado, está bem bonito mesmo, eu já tenho aqui um conjunto desse, esses aqui vai somar lá no rack, o tape deck, tenho certeza que não está funcionando, aqui já dá até para ver a farinha que vira engrenagem, transparente, elas ressecam e fazem isso aqui ó, fica aquela farinha amarelo escuro aqui ó, derretida, o Receiver, bem conservado, estou vendo aqui um detalhe, o vendedor disse que não estava, não estava funcionando o, a saída né, só que esse aparelho aqui ele tem um detalhe ó, aqui é para ligar equalizador, se você não tiver usando equalizador, aqui tem que ter um jumper, interligando esses dois pontos aqui ó, então de repente ele está até funcionando né, porém, está sem isso aqui, então ele vai sair som mesmo, eu vou arrumar um cabo RCA, vou fazer um jumper aqui, vou fazer um teste para ver. Vou ligar ele aqui, primeiro vou ligar aqui o tape deck, o tape deck dele liga aqui nesse, aqui ó, esse plug aqui ó, agora vou ligar o Receiver, o tape deck não ligou não, é, não deu sinal não, mas aqui o Receiver ligou normal, vou arrumar um cabo RCA aqui, vou fazer um teste para ver. Bem pessoal aqui, foi batata, aqui ó, ele não tem defeito aí, era simplesmente fazer o, o jumper aqui que eu falei ó, tá vendo? aqui ó, aqui o canal L, e aqui o canal R, funcionando perfeito, aqui ó, o volume mesmo, aqui ó, o load, aqui ó, aqui ó, o rádio aqui tá com mau contato ó, mas tá funcionando também, então aqui eu vou desmontar esses aparelhos, igual vou fazer uma revisão geral nele, limpar, e depois a gente volta aí com o resultado final, aí pessoal, aqui eu já desmontei ele, já limpei aqui as chaves, todos são deslizantes né, o aparelho tá muito bom, tá? Tá em ótimo estado de conservação, aqui ele tem uma poeira aqui de, parece ser de asfalto, olha que a cor que tava aqui ó, tá vendo? aqui eu vou fazer uma limpeza geral nele, aqui a placa do rádio ó, tinha um mau contato aqui ó, parece que eles já mexeram aqui nesse ponto, aí eu vou limpar também esse breu aqui, vamos testar daqui a pouco pra ver como é que vai, como é que vai funcionar, olha que placa bonita é, muito bem feita né, esses aparelhos da Philips é uma tristeza só pra desmontar ele, pra desmontar ele não é fácil não, tá cheio de trava, aqui mesmo, olhando que eu puxei, quebrou essa trava aqui ó, depois eu vou ver se eu colo, e como ele tá funcionando né, os dois canais normal aqui, eu não vou, eu não vou nem tirar essa placa do lugar não, o certo aqui seria trocar todos esses capacitores eletrolíticos né, mas, no momento agora eu tô, eu tô meio apertado, não vou conseguir fazer isso não, isso vai ficar pra uma próxima ocasião, então daqui a pouco eu vou fazer um teste aqui, a gente vê como é que vai tá, tudo bem pessoal, aqui eu já, testei aqui o rádio ó, tá funcionando beleza, rádio revista eletrônica, aqui, dentro de tudo que acontece, rádio revista, a sua revista eletrônica, Dana Paola, lança clipes e contigo, com participação, eu acho que agora, finalizou aqui, eu já limpei a frente dele, o painel, aí assim que secar agora, vou montar e fazer mais um teste, só que eu já, desamontei o, tape deck também, aqui que fica o, a bendita da engrenagem, olha a situação dela, tá vendo ó, aqui ela já tá faltando, olha como é que ela esparinha, tem pedaço de engrenagem, tá tudo quanto é lado o aparelho, e eu já, já comprei uns, três ou quatro, tape deck desse modelo, o, 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 210, 210, 212, todos eles, tem esse defeito, isso aqui é, crônico desse modelo aqui, aqui tinha uma outra engrenagem, ela já, desapareceu ó, mas é uma engrenagem, praticamente igual a essa, E aí fica aí O aparelho perdido Aqui se eu não me engano Aqui tem outra Tá faltando ela Aqui nesse lugar aqui Eu acho que ficava uma outra engrenagem também Eu não lembro Eu tenho um outro aparelho lá Que tem essas engrenagens um pouquinho melhor Mas também tem Tem defeito nos dentes Então Não funciona né Não dá certo Infelizmente É um aparelho perdido Não compensa comprar Aqui eu comprei Por causa do Receiver né Porque Manter né O conjunto E aqui ó A chave aqui da Da gravação Se você manter ela Pra esse lado ó Aqui nessa chave Se você Manter ela né Pra esse lado E Usar a entrada de sinal aqui né No SA Colocar Colocar sinal na entrada Pelo menos o VU O VU aqui vai funcionar Então já dá uma visão né Melhorzinho no aparelho Pelo menos os LEDs acendendo Vou ver o atuando já Já tá pra usar Então vou finalizar o vídeo aqui Aqui é o paperback Não vai ter jeito Vou montar ele Limpar Só pra manter aqui no conjunto Agora o Receiver Ficou 100% Vocês podem ver ó Ficou Novinho Eu vou conseguir o jumper Pra fazer a ligação aqui do ecualizador né Pra manter o Pra passar o som E ele tá funcionando 100% Beleza pessoal Então se gostou Dá um like no vídeo Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu